Se eu lhe perguntasse, você gostaria de viver nos dias de Jesus em vez de viver agora? O que você diria? Eu acho que todo mundo ia dizer, ah eu queria viver nos dias de Jesus, eu não, porque ele só viveu aqui tão pouco tempo, e outra, para você ver Jesus tinha que sair de casa, e você com tanta coisa para fazer, e além disso, você estaria vendo Jesus do lado de fora, sua comunhão, era uma comunhão externa, agora o que ocorre com o Espírito Santo? Jesus diz, ele estará em vós, hoje está no meio, no meio, mas ele virá para estar dentro, oh maravilha, não somente isso, nos dias de Jesus, ninguém tinha nascido de novo, ok? Ninguém tinha um Espírito humano recriado, ninguém era habitado pelo Espírito Santo, por isso Jesus diz, é melhor eu ir embora, eu vou mandar outro, isto é da mesma qualidade, este é um nível, é um nível de relacionamento mais profundo, porque, número um, ele viria a recriar-nos, recriar o nosso Espírito, seríamos uma nova criação, alguém totalmente novo, nascido de novo, Jesus disse que quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, segundo, seríamos a habitação deste Espírito, então 24 horas por dia, nós estaríamos com ele, eu até digo que nessa obra redentiva, Deus nos leva, Deus nos leva, a um estado superior ao de Adão, Deus vinha visitar Adão no fim do dia, hoje Deus não nos visita, mora conosco, habitem nós, na pessoa bendita do Espírito Santo.